Olá, estamos aqui com mais um Informes e estamos aqui com o Gustavo. Gustavo, na hora de se comunicar, anunciar um produto, até que ponto você chega para não inferir a cultura do próximo? A cultura é uma questão bem delicada, principalmente hoje em dia a gente tem muitas questões étnicas, sei lá, tem muitas questões delicadas hoje em dia para você tratar e isso está bem legal agora porque todo mundo está muito em cima, então todas as marcas têm que ficar bem atentas a isso. Eu acho que a gente não deve interferir na cultura ou tentar alterar alguma cultura que já é do passado, alguma coisa já enraizada no povo, mas eu acho que a gente pode fazer referência com o tanto que a gente respeite tudo isso, com tudo que já foi criado durante séculos. Obrigada, Gustavo. Ficamos aqui com mais um Informes e até a próxima. Tchau, tchau.